E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada, Mikezinho aqui, não está nada de boa hoje. Nada de boa porque, gente, deu ruim no meu Audi R8 mais uma vez e dessa vez foi durante o concerto. Mano, eu vou explicar pra vocês nesse vídeo aqui o que aconteceu com o Audi R8 nessa parte aí do concerto. Até porque vocês vão me perguntar por que o carro ainda não voltou pra casa, por que o carro ainda não ficou pronto. E eu fico bem chateado, mano, em receber esse tipo de pergunta porque eu queria poder dar a resposta de que só tava pintando e já ia tá pronto. Mas não é bem assim. Aconteceu algumas coisas aí e eu vou falar com vocês nesse vídeo aqui pra vocês entenderem a real situação do que tá rolando, a real situação do que vem acontecendo, do porquê o carro tá demorando tanto pra ficar pronto. Alguns vão achar que é por falta de dinheiro, alguns vão achar que é por falta de peça, mas, gente, envolve várias coisas, sabe? Falta de dinheiro poderia ser até se eu comprasse as coisas na Audi, porque na Audi o preço é um pouco maior do que as peças normais. Por exemplo, aquele aerofólio que tem por baixo do para-choque, na Audi custa 55 mil reais. A gradinha ali do para-choque custa 35 mil e a outra gradinha custa, tipo, 15 mil reais. Então, se fosse pra mim realmente comprar tudo na Audi, ia faltar dinheiro sim, porque o conserto, com certeza, ia passar de mais de 200 mil reais. Mas não é esse o caso. Não é esse o caso porque não estragou quase nada no meu carro. Porém, as peças que estragaram estão dando o que falar, estão demorando e eu vou explicar pra vocês o porquê que tá demorando pra tudo isso ficar pronto. Vou aproveitar de relance aqui pra dar um rolê na CB1000zona. Tô pensando em vender ela, inclusive, até falei aí com um vendedor, né? Não sei, de repente, eu vou vender essa moto aqui, mano, porque eu fiz um vídeo falando o porquê. Eu expliquei pra vocês aí, não sei se compensa eu vender ela, sabe? Pra trocar por outra moto ou por um jet ski, que eu nunca tive um jet ski e eu sonho muito em ter um. Então, eu tô bem na dúvida aí a respeito disso. Mas agora, a gente vai falar do R8 e pra isso, eu vou levar vocês junto comigo no rolê de motoca. Ó, vou pedir ajudinha aí, deixando um like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal quem for novo e deixando o sininho de notificação ativado, porque tá saindo vídeo novo aqui todos os dias, meio-dia e 6 horas da tarde. E pra você receber o vídeo no horário certo, o sininho tem que tá ativado, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma ligadinha aqui, né, mano? Tem que dar uma lavadinha nela, ó, o painel tá bem sujinho ali já, mano. Pega muita poeira aqui, galera, nessa casa, mano, pega muita poeira. Então, por isso que tá sujo. Aí. Vamos ligando a lanterna verde, né? Vamos sair daqui. Eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo com o Audi R8. Vem comigo. Muita gente tá em dúvida do porquê o R8 tá demorando tanto tempo pra ficar pronto. Afinal, aconteceu aí o acidente no dia 6 de dezembro, né, gente? E a gente já tá aqui, ó, entrando no mês de março, mano. Já estamos finalizando em fevereiro. Hoje é dia 26 de fevereiro. Então, já faz bastante tempo. Eu tinha falado pra vocês nos vídeos anteriores que a demora pro carro ficar pronto era do farol. Porque o farol ainda não tinha chegado. E, realmente, o farol ainda não chegou. Só que o farol tá pra chegar hoje, né? Tá pra chegar hoje. O que aconteceu foi o seguinte. O farol, ele foi comprado de outro país pelo mecânico. Foi comprado de outro país. E nessa vinda do farol, parece que o farol ficou barrado na alfanga da divisa do Paraguai com o Brasil, sabe? Ficou travado lá por conta de tá chegando sem ter pago imposto, né, mano? Até isso, eu não sabia que não tinha sido pago imposto, né? Eu simplesmente, tipo, paguei pro farol vir, né, mano? Foi me falado. Mas, de qualquer forma, isso parece que foi resolvido, tá, gente? Parece que foi resolvido. E o farol diz a lenda que chega hoje. Beleza, mano. Se o farol não chegar, eu vou falar pra vocês aqui no canal, né? Se o farol não chegar. E o que tá agora que vai embaçar... Mas, Mike, só faltava o farol. Por que que agora deu ruim e vai demorar de novo? Porque o negócio é o seguinte. Vocês lembram que o para-choque do carro, ele ficou danificado, né? O para-choque ficou danificado e tinha que comprar outro, né, mano? E me foi sugerido pra gente comprar um para-choque usado, né? Em que ia ficar top, ia ficar a zero do mesmo jeito. Só que não foi bem assim. O para-choque que foi comprado, usado, foi recuperado, né? Através do meu. E ele veio, mano, faltando uma trava muito importante pra prender o para-choque. Porém, só de um lado. Do outro lado, que é o lado que não foi batido, tá inteiro, sabe, gente? E aí, como que fica a situação? Mano, é um R8, né? É um R8, é um carro de alta performance, é um super carro. Um carro que foi feito pra pegar alta velocidade, foi feito pra pegar um vento forte, foi feito pra rasgar o vento. E, mano, sem essa parte que trava o para-choque do lado direito, não tem como colocar o para-choque. A não ser que amarre com arame, tá ligado? A não ser que amarre com arame. E por conta disso, a gente vai fazer o quê? Vai pedir o dinheiro de volta desse para-choque, que foi recuperado, né? Usando o meu. E vai ter que comprar outro na Audi, que já foi até comprado. Só que na Audi, mano, eles pediram um prazo aí de, no máximo, 30 dias pra esse para-choque chegar. Mano, pode ser que chegue antes, mas o prazo máximo é de 30 dias. E, rapaziada, nossa, mano, complicado, mano. Eu fico bem chateado aí com essa situação, né? Acho que serve de lição pra mim também, pra tomar cuidado aí nas próximas vezes, quando o R8 voltar. E até quando eu trocar ele por outro carro. Que eu quero curtir ele um tempo, quero fazer os vídeos que estavam planejados na minha mente pra gente fazer. E depois eu vou trocar ele por outro carro, mano. Até porque, vocês estão vendo aí que eu não tô com muita sorte com o carro da Audi, né, mano? O carro da Audi parece que não tenho muita sorte não, viu? Eu não sei, mano. Audi, mano, na minha opinião, é uma das marcas mais pica, velho. É uma das marcas que eu acho, assim, os carros mais bonitos. Mike, você é fã de Audi? Lógico que eu sou, pô. Eu acho maravilhoso, mano. Meu sonho de criança era ter um Audi, tá ligado? Eu acho que é por isso que eu gosto tanto dos Audi, mano. Por isso que eu acho tão legal. Só que essa situação aí, vou confessar pra vocês, mano. Me deixou bem pra baixo nos últimos dias. E eu aprendi até uma lição que eu acho que eu queria passar pra vocês. Que eu acho que às vezes, por mais que o nosso sonho seja um bem material caro, a gente não deve se apegar a ponto de depositar nossa felicidade nele. Porque eu me vi há alguns dias aí sem chão, galera. Sem vontade de fazer nada. Por conta do estresse que tá causando, né? O carro. E eu acho que eu aprendi, assim, na marra, que bens materiais não devem ser o motivo da sua felicidade, mano. Ah, Mike, mas você tem um R8 parado, é fácil falar isso, mas é complicado mesmo, gente. Porque agora, por causa do carro, eu não vou viver minha vida, não vou ficar feliz, não vou ter momentos de diversão. É um negócio triste, mano. É um negócio triste. Tipo, eu acho que não vale a pena. Eu quero meu carro, eu quero muito meu carro. Vocês não fazem ideia do tanto que eu quero meu carro de volta. A gente andou pouco tempo com ele, né? Andou pouco tempo com ele. Por causa aí de coisa boba, aconteceu isso. Mas se tratando de um Audi R8, qualquer coisinha é um negócio complicado de se arrumar. Qualquer coisinha, eu vou botar ali na frente pra ver aqui a vistinha. Tratando-se de um Audi R8, qualquer coisa é difícil de se arrumar. Qualquer coisa é difícil de se resolver. Qualquer peça demora pra chegar mesmo. Não é tão simples. Tipo, você não compra ali, tipo, no ferro velho. As peças tem que comprar de longe, geralmente é de longe. Até porque Audi R8 é na minha cidade, se eu não me engano, mano. Não tem muitos, velho. Não tem muitos. Eu acho que não passa aí de cinco na cidade, mano. Tipo, é bizarro, né? Eu sei de dois. De dois R8 na minha cidade. O branco, que eu já gravei. E um preto, que eu fui ver um dia e gravei pra vocês. Então, pra vocês terem uma noção, né, mano? Pra vocês terem uma noção. Deve ter mais algum ou outro por aí, né, mano? Lógico que deve ter. Só que, provavelmente, eu nunca vi andando na rua. Não é todo dia que nós vê um Audi R8. E aconteceu isso. Agora vou ter que esperar o para-choque, né? Vamos ver se o farol chega hoje mesmo, né? Foi falado que chega. Então, tô na esperança que vai chegar. Mas, de qualquer forma, já tô encerrando minha ansiedade, mano. Pra mim não tem problemas aí psicológicos por conta disso. Porque é complicado. Gastei uma grana, né? Gastei uma grana. Já levantei os orçamentos pra vocês. Já mostrei o que eu gastei. Então, complicado demais. Agora, nessa parte do para-choque, foi comprado um novo. Mas, eu não vou gastar pra pedir esse novo. Até porque não foi erro meu. Não foi erro meu. Tipo, em momento algum, é... Eu pedi pra comprar uma peça que não ia funcionar, uma peça que tava ruim, pra ser mais barato. Se eu soubesse que o mais barato ia ser uma peça velha, eu não teria comprado. Mesmo sabendo que a peça na Audi seria mais cara, eu teria comprado na Audi. Tinha me endividado por isso. Mas eu não teria comprado uma peça que ia me deixar esse tempo todo sem meu carro. Jamais eu iria fazer isso por conta, tipo assim, de uma diferença de valor. Jamais. Você acha que... Mano, um R8, velho. Tipo, mano... Eu fui lá, comprei o carro. Quase 600 mil eu não ia. Tipo, por causa de 10, 15 mil de diferença. Comprar uma peça ruim. Ao invés da boa, pra mim já sair andando com o carro. Isso jamais, né, mano? Jamais mesmo, mano. Nem a pau, Juvenal. Nem a pau, tá ligado? Eu sei que, mano, agora... É, vamos ter fé. Vamos ter esperança aí, né? Muita fé e esperança. Logo, logo, o bichão tá de volta. Vai ter vídeo de R8 andando com os inscritos. Vai espantar o mal-olhado aí, né, mano? Espantar o mal-olhado. Os inscritos vão andar comigo. E os bicos vão ficar loucos, né, mano? Não vejo a hora do carro ficar pronto, né? Pra gente voltar ele aqui nos vídeos. Pra nós fazer os testes com ele. Fazer mendigo, fazer teste de interesseira. Ir pra praia, fazer o teste de interesseira lá também. Porque na praia quase já não tem, né? Quase já não tem. Quase já não tem interesseira na praia. Então, na verdade, quer ir de R8 pra praia. Então, tem muito plano ainda pro carro. E com certeza a gente vai causar demais. Eu fiz esse vídeo aqui porque eu acredito que vocês querem saber o que que tá rolando, por que que tá demorando. Eu falei que tava chegando já com... Só faltava o farol, agora falta isso. Infelizmente, mano... Infelizmente, isso aí acabou, tipo, de atrasar. Mas ainda que já tava atrasado. Então, mano, vou falar pra vocês, gente. Já não vou ficar mais nem triste, mano. Já vou nem ficar mais triste. Certas coisas, às vezes, é melhor a gente pegar e acabar aceitando. Observando aí a Deus aí pra ver que tudo ele tem um plano. E tudo tem um porquê. Talvez até essa demora pra arrumar. Tem um porquê no plano de Deus. Então, é isso, mano. Vamos ficar aí, cabeça limpa. E logo, logo atualizo vocês aí do que vem vindo acontecendo. Beleza? Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. Segura esse cortezinho no final. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Valeu! 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 Legenda Adriana Zanotto